Quem? O amor da vida dele O bicho é namorador mesmo, não é não, Louro? A hora tu não namora com a menina mesmo, macho? Tu tem que escolher ou ela ou o Magão Tu pode escolher os dois, não Tu quer pegar todo mundo? Ei, Luiz, e Matheus ainda beija na sua boca? Ele não beijava, não? Ele nunca beijou Você jura pela sua família? Eu não jura não Ô, João Filho, lá no retorno, Matheus não tem que beijar na boca dele, não? Beijou, eu tenho um vídeo Ah, no retorno não, e no caminhão? Beijou ou não beijou? Que Matheus? Qual Matheus? Matheus Tubi Ele é namorador, ele é o peixe, hum? Ele já deu muito selinho em você Foi só um que ele deu? Mas ele deu vários Ô, Louro Quanto selinho Matheus deu em Luizinho? Eu contato com uns oito ou dez, mas vamos Mas tá acordado? Ah, mas não, você tá acordado é de língua De lixo tem o rabo É, nada Como é, como é, Magão? Ele chegou de madrugada e foi lá na minha rede Hã? É assim, mas não tem a Luizinho não Aí pode ter o parredo de Luizinho, aí pegou assim Tu? Vai, vai A Pauluzinho é o peixe